Dela dando risada, parece o Coringa Tô nem brincando, parece o Coringa dando risada Viu que o Homem de Ferro vai ajudar o Johnny a conseguir um emprego de volta? Tomara Eu não voltava não, vou falar pra você, eu não voltava pra Disney não O que a Disney fez com ele, não tem nem perdão A Disney é Warner Tudo bem que é doente do Gigante, mas porra Os caras tiram todo o emprego do cara Baseado em boatos, sem nem ter tido julgamento É tipo alguém chegar pra mim, me acusar de alguma coisa aqui no canal Aí eu perco todos os meus parceiros porque eu fui acusado disso, sem prova nem de nada Não faz sentido nenhum, velho É um mundo louco que a gente tá vivendo, cara Só os mais talentosos podem servir Não, eu sei que ele tá certo, Tom Mas o que os cara fez com ele é sacanagem demais, né Isso é meu, meu direito Peslev foi escolhido Falta só a Bogasgrade agora Eu sou Constantino Mano, pra mim o caso dele tinha acabado no momento daquele áudio que vazou lá como evidência Que a Amber Heard ficou falando pra ele Vai lá, John, vai lá Vai lá pra polícia e fala que você é um homem sofre violência doméstica Falou, eu tinha acabado ali Falou, ok, caso acerrado você é a culpada, cala só a boca aí agora Desgraçado do caralho, velho Desgraçado do caralho, velho Quando eu vi isso eu fiquei muito puto, velho Nossa, cara, velho É, eu fiquei muito feliz que tiraram ela da comem, velho Nossa, eu pulei de alegria quando eu vi a notícia Muralhas Se o Ataman faz um bom governo e a Stanitsa aumenta de tamanho e prestígio, torna-se prioridade construir uma muralha defensiva As Gospodas são tavernas e estalagens localizadas em cidades Stanitsas, mais prósperas, onde se vende uma impressionante variedade de tipos de vodkas e kvas Ok, o que a gente faz com esse level 3 aqui? Poderia construir uma guarda creme, mas não compensa, acho que vou liberar os lanceiros alados da cavalaria Então vamos fazer Val do Oblast No Oblast, desníveis como este são importantes, níveis dos cavaleiros podem abrigar seus cavalos contra o vento e a neve Melhor essa daqui primeiro Gospodá Gospodá aí é um bom nome de bar Na verdade tinha que ser Gospobar né Aí ia ser sensacional Gospobar eu iria Pra não beber, só ia pra falar Caralho eu vim num lugar chamado Gospobar Se ele fosse o errado teriam crucificado Disney junto Eu to ligado Não Mas meu, você não pode fazer isso com as pessoas sem ter julgamento do crime dela, tá ligado Baseado em boatos Não se vive assim não cara Que mundo louco é esse Primeiro Primeiro que se fosse pra fazer isso com todo mundo que tem boato de De que cometeu crime o Hollywood não existia né Pra começar né Não entende caso ali de abuso Caralho A4 Não tá escrito, mas como é galera de cargo alto né Aí ninguém toca Não entende caso É tiraram ele dos Animais Fantásticos no 2 já né Por que ele tava no 1 Aí no 2 era pra ele fazer o Green Como é que eu não quero? Green dog ou sei lá E aí colocaram ele ali já Um bem feitor, nada anônimo O boiardo idoso e odiado está preocupado de morrer em breve e não deixar um legado Assim ele se oferece para pagar por reformas Histicamente necessárias em Eringrade Entre qual devemos erguer uma imponente estátua De mármore da imagem desprezível dele Nós, é claro, vamos derrubar tal monstrosidade Depois que eles estiverem a sair de palmas Caralho, velho Tá aí uma estratégia, né, velho Podia fazer isso no Brasil Se você fazer esse bagulho bom A gente vai erguer uma estátua, um monumento pra você Neste exato momento Então o cara vai lá e faz o negócio, o cara mó e você derruba a estátua Renovar o grande mercado Renovar o distrito bretoniano Pô, eu não tenho comércio com ninguém ainda Então eu vou renovar o distrito bretoniano Sempre alocamos os artesãos bretonianos Às piores áreas da cidade, cara Mas até que eles são trabalhadores competentes Vamos conquistar a simpatia e consequentemente A sabedoria deles Estou vendo a sua maldade O que você quer fazer Observe a derrota, hein Vai aparecer, derrota, fica vendo Meu amigo Imagem da eterna virulência Cada gota de sangue derramada debaixo dessa Lugrub imortalha É contaminada com todas as bolechas de Nurgle Com forma as doenças se disseminam O oponente esmorece em ritmo acelerado Põe pra humilir isso, né Ah, foda-se, eu não vou lutar, mano Mói todo mundo É brincadeira o negócio desse Peraí que eu peguei um 8 ali que eu não li Esse daqui Escudo de magia Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana E já contou com diversos donos do passado Defesa do corpo-a-corpo mais 5 Essência magia 12% Punho ganancioso Essa manopla antiga e quase sem ciente Ostenta uma pintura inspirada na bocarra Uma palma negra e dedos ornamentados com presos de dente de sabre Força da arma, mais 10% Essência global, 10% Abilidade passiva, punho ganancioso Ok É top 10 arqueiros, esse cara morre pra qualquer coisa Agora aqui a gente pode colocar esse daqui É, aqui Coloca a parada que dá crescimento A paragem E tira esse daqui Esse daqui pode deixar Deixa eu ver esse aqui ali Que os levitas adoram barganhar E o mercado deles parece um coral de voz gritando Vendo e compra É tentativa de faturar mais algumas Dengas de prata Dengas, é Nova criptomoeda aí Dengas Posso colocar alguém aqui agora? Posso Vamos colocar o Sergei Sergei de Dentrieve Sergei de Dentrieve Vai ser você Isso, Dengue, exatamente Território dos Trolls Pode melhorar esse daqui Multidoblast Multis são locais de reuniões mais formais dos nômades arqueiros a cavalo Tais ocasiões são raras, mas preenchem a função de confraternizar as tribos Ok Acho que no jogo base A cada duas províncias Você pode ter um governador Mas os mods que eu coloquei Você pode colocar um governador para a província Faz mais sentido para mim Opa, comércio Governador Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Mas não tem o que se matar na minha cidade aqui agora Então sem cidade nenhuma Está tudo ficando bem próspero aqui O problema é que a Tizaria ainda está com apoio pra caralho E eu fudendo Se eu parar de voltar contra a Kisleve talvez eu consiga né Se eu parar de bater neles assim que Que eu destruí essa facção Mas não dá uma coisa Mas não dá uma coisa Não tem nada Mas a Tizaria ainda não dá uma coisa Se eu for fazer isso Não dá uma coisa É muito mais Não dá uma coisa Seja servir o Orson É um honro Vamos lá. Sim, 81% de Slaves são vilas, porque não tem nem porquê ficar se preocupando em reconstruir quando você está atacado pelo caos direto, né? Tem mais ação de ter poucas fortificações e focar só em pouquíssimos pontos para lidar com isso. Imagina ter que reconstruir essas vilas inteiras, toda vez. Beleza, parei de atacar a Slaves agora, hein? Acho que vou atacar uns Rata ali, hein? Já libero... Queria pegar a Stealth, assim, né? Não, eu vou colocar a guarnição em tudo e eu coloco, estou falando na questão de lore mesmo, né? Porque não faz sentido os caras ter que ficar montando, sei lá, 25 fortificações contra o caos e tem que ficar reconstruindo tudo o tempo inteiro, né? Então é só você ter esses pequenos pontos aí, prague, X-Lev, focado em defesa e o resto só para produzir recurso. Pode ir subindo para cá porque a gente vai atacar ali depois o Fosfernal. Precisa de toda ajuda. Essa música do Troy que está tocando de fundo, mano. Olha, a música do Troy de fundo. Parece muito a música do Troy, velho. Qual é essa, parceira? O Dobrovic. O Dobrovic é o que, é um Stealth melhor? Não. Na verdade, parece tipo canhão de mão, vamos ver. Como é que é? Os dois rank melhoram. Crescimento, forte, palhaçada. Os comerciantes de X-Lev são tão avarentes quanto os de Marenburgo, especialmente os oriundos da cidade portuária de Eringrade. Eringrade, falando nisso. Uma Stanitz é uma povoada do tamanho de um vilarejo grande ou pequeno burro. Ele costuma ser governado pelos Atamãs. Ok. Dá pra fazer muralha aqui, caso venha algum Norsecan nas costas aqui, né? Vou fazer. Eu sou Constantin. Vem comigo. Já parei de lutar quanto a X-Lev, viu? Pode começar a me dar seguidora aí. Ah, apareceu o evento aqui. Por tradição, quando uma luva negra é enviada de Eringrade, o Atamã precisa imediatamente convocar as tribos. Pois a guerra se aproxima. No entanto, os conselheiros alertaram que dessa vez, seria prudente romper a tradição, para tentar acumular mais apoio em toda a província. Tradicionalista, a província em primeiro lugar. Isso é pra todos? Ou cada um tem seu dilema? Ah, legal isso aqui, velho. Cada um tem seu dilema. Controle mais dois, província e local, enquanto for Atamã, e os recrutos mais dois. Não, pode pegar controle. Ameaça interna ou externa? Os recursos nunca são infinitos. O Atamã precisa escolher se deve dar atenção aos boatos e extirpar qualquer influência malinha dos deuses do escuro internamente, ou apenas patrulhar os oblastes para impedir que as ameaças visíveis se aproximem. Corpo só menos um, expurgar a destruição. Seria muito legal se tivesse eventos que ele realmente tem que lutar, né? Mas como você num bom do exército e precisa atacar, mas eu acho difícil. Similar à defesa da floresta dos elfos, da floresta lá. Aqui passa um tempo e vem alguma invasão que você detecta. Aí você fica um tempo se preparando e depois... Você vai lá e ataca. Ou eles te atacam. Aí você fica um tempo. Cadê? Ih, é verdade, aleleia. Boiardo. Tudo bem que não é o mesmo que eu coloquei, mas tudo bem. A Capela Ursina. Após uma ameaça de danação pelo patriarca local, o povo de um stanitza longínquo trabalha incansavelmente para conseguir uma catedral colossal de urso. Quando ficam sem materiais, eles desmontam as próprias casas. Quando dezenas morrem à disposição ao frio, o patriarca critica a falta de fedos que sobreviveram. Será que eu aguento essa batalha aqui, velho? Eu tenho muita saudade de como eu tinha um negócio que você podia ver, que é a batalha aqui, nessa parte. Que dá pra você ver o exército. Não gostei de ter ele colocado aqui, nessa missão de busca. Opa! Vamos ver, vamos ver, como é que tá o exército deles. Espadas soturnas. Lanças pavorosas. Bruxo do fogo da perdição. Eu acho que dá para ir, eu tenho o urso. Logo, todos eles são anuados. Fala mais alto, Coastalty. O cara fala muito baixo. Me diz que vocês não colocaram esses três barquinhos aqui no fundo. Esses três barquinhos aqui no fundo para falar que é a arca negra dos elfos. Me diz, por favor, que vocês que fizeram esse mapa não pensaram que esses três barquinhos aqui são arca negras. Por favor, porque a história da batalha está falando que era uma arca negra. Isso aqui não é nem perto de uma arca negra. A canela tinha que ser o tamanho dessa cidade que está aqui atrás. Mas enfim, segue o jogo. Vamos usar as entradas estreitas deste povoado a nosso favor. Ok. Seria muito bom se estivesse colocado um arqueiro desse lado aqui também. Eu vou colocar um arqueiro para vocês aqui, vai. Vamos lá! Nosso trabalho é derrotado! Por Alryx Ross! Vamos pegar essa desgraça aí. Vamos pegar lá as nossas setas deles. Pior um arqueiro! Vamos pegar um arqueiro direto! Peraí! Vamos pegar um arqueiro direto. Corre, se torna! Se passa, pode ir direto para eles! Vigilhante venas! O aviso é desgraça! Os 3 franceses foram escutados! Cadê os reforços da superfície? Esse flanco atrás... Calma aí... Agora inverte tudo, vamos para cima... E depois vira para o reforço, sei que esse é o único reforço É muito estranho enfrentar uma facção que não está no jogo Uma caribis e uma hídrica guerreira, maravilhoso Mais força da superfície pelo outro flanco Irmãs da aniquilação... É muito estranho! É muito estranho! É muito estranho! Vai brigar com a hídrica! Poder de ser jalancinho! É muito estranho! Era muito estranho! Os 3 franceses estão no alimento agora... Ao longo do local, no avião! Janky flamengo! O herói morre! Arma de Cossars! Cossars! Muito bem! Arma de Cossars! Minha cavalaria está simplesmente mamando para os bruxos do fogo da perdição. Para sempre, Arsena! Reagrupar. Primeiro, em nome de Arsena! Eu sou Lister! Está chegando um lanceiro brabo aí para bater nesse bicho. Pode sair fora você. Vem para cá. Estou indo! Marcha com o príncipe! Pegue em posição! Assiste aí, amiguinho, na moral? Cossars! Não sei querer pedir muito assim, mas você não tem vida para lutar não, velho. Isso, boa! Agora vem para cá! Vem para cá! Vai para cá! No marcha! Armados de Cossars! Marcha com a Ásena! A trombone! A trombone! Lister! Lister! O destino! A trombone! A trombone! Volta você aqui que está morrendo Carrasco de Harganeve, meu chão, perguntei como eu vou matar isso Daqui foi, pode perseguir esses buchos do Flor da Perdição Caiu, agora vamos derrubar a Carabes Vem para cá, dá a volta Segura esses caras aqui Achei que se falou que ia apanhar aqui, mas conseguiu segurar bem Cadê meu patriarca? Vai para lá Vou jogar uma cura em ar ali, se bem que acho que vai acabar agora Acabou com uma... tendo uma arma de distância, mas tudo bem Vamos pegar a reposição aqui Audacioso Se divide a irreverente diante das situações que fazem pessoas normais hesitarem Provolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Interessa mais 5, bônus de vestido é mais 5% Cossar Kislevita Muitos coçares abandonam as guerras constantes de suas terras e se tornam mercenários e aventureiros longe dali Subiu de nível em território que pertence a Kislevi Brasileiro ardente Brasileiro aguarda a chama do Templo de Urso Quanto mais ferimento sofre o portador, mais intenso se torna o fogo É mais cruel e incendiário contra os inimigos Renda dos impólios pode matar a mais 10% Corrupção local, menos 5 Cruz de recrutamento, menos 10% para o próprio exército Ataque corpo a cor, mais 6 E habilidade passiva, braseiro, massa de urso Quando a vida cair abaixo de 50% a gente vai ganhar dano da arma Dano perfurante 25% Show Agora a gente aproveita que o exército ficou bem machucado nessa briga Vem pra cá Vamos tirar essa galera aqui Pegar Strelts Diga sua vida, Kislev E vamos colocar agora Turbilhão de raiva Não há nada como um Beato Um Beato Um Beato Kislevita desprezada Principalmente um cuja raiva está atiçada por um belo Kivaz Sei lá o que isso quer dizer Ataque corpo a cor, mais 10 Força da arma, mais 15% E homem forte Que disse machista O que os camponeses realmente querem Mesmo que não saibam é um homem forte O homem com determinação de ferro Com a força capaz de afugentar a própria morte Vira mais 20% Tempo de recuperação menos 2 Ok, vamos botar a armadura E você Deposição e tirar a corrupção Esse jogo tem aquele mapa gigante Que junto com Warhammer 1 e 2 Ai meu Deus, não podia isso Vai chegar em algum momento Assim como no Warhammer 2 Não lançou imediatamente No lançamento Vai chegar em algum momento Vou fazer um bingo do Warhammer 3 Toda vez que eu for fazer live de Warhammer 3 Eu vou fazer um bingo Colocar um papelzinho do meu lado aqui Com várias perguntas Ou frases, né Não precisa ser pergunta Que eu vou escutar da noite a live A primeira frase é Sem sangue não tem jogo A segunda frase é A segunda é Mapo combinado, quando? Terceira frase Zang, vai ter o mapa combinado? Orda a frase Zang, quando que vai lançar o DLC? Quinta frase Zang, você vai jogar com tal cara? Insira o nome aqui Qualquer um deles Estagem do Oblast Uma paisagem rara do Oblast Moitas e árvores perfeitas Para emboscadores de esconder Enquanto esperito as presas O Phoenix Point não tem nada a ver Com o bingo do Warhammer Dá pra fazer um bingo tranquilo Obey me Obey o urso Eu fiquei pobre, velho Cara, quem diria que se você Ficasse gastando dinheiro O dinheiro acaba, né Caraca, eu nunca vou superar Que isso aconteceria comigo Em todos esses anos Nessa indústria vital Isso é a primeira vez Que isso me acontece Eu posso fazer a voz dele Que eu tô gripado Zang, quando você vai jogar Com o Korn, Zang? Zang, isso aí que você Tá usando no seu jogo De colocar a Katarin Vestido de Power Ranger É mod? Zang, você tá tão bonito hoje É o frio, velho O frio me deixa belo O caos Dê-lo Só eu Vestido de Power Ranger De dê-lo Coneed a Streltsis De jareiam Só o que é De a Fiat Metrior Matriores De a키 Akam Matriores Matriores De a Korn De a Korn Mas é que esse mendiga é mod? Pior que não é, velho. Esse senhor é full cara de mod? Pior que parece, velho. O mod inacabado do cara que só fez um senhor novo, sem mecânica nova. Nem parece que é oficial essa porra ali. Mas enfim. Faz a praça de comércio. Tô precisando ganhar uns dinheiros. Os caras que declararam a guerra em mil os ratinhos aqui tá à esquerda, né? Esse barranco negro ali. O que aconteceu? Lealdades reveladas. Na cidade de Kislev dizem que há uma disputa de poder entre a asfixiante grande ortodoxia e a crescente influência da corte gélida. Sob comando da tizarina, um patriarca da ortodoxia se aproxima. Juntamente com uma donzela de frio, a gente tá rendendo gelo. Quem o Ataman apoiará? Agradar a ortodoxia, óbvio, né, velho? Colocar coisa pra seguidor por turno, né? Conseguição, né? Pode ser, pode ser. Betrayers! Betrayers! All around us! Que poder! F***! Não tenho 1400. Kislev é escolhido. O seu barranco deve estar em meu favor, ou não vamos continuar. Então tá bom, né? O seu direito de governar! Criar! Criar! Crácia! Criar! Ah, sou eu, comor! Você tem que me levar! Ah, meu Deus. Cadê você, trote? Nós sabemos esse poder. Eu sou o verdadeiro! Procurso para a Mãe! Primeiro que ele já é um ogro roedor, né? Tem, sei lá, tem que ter a força de um urso-coruja. Pra mais. Aí tem o fator que ele é mecânico, então ele é mais forte que o normal ainda. Pior que nós zoamos o 3, porém, no fundo, nós amamos o que ele pode ser. Não o que ele é. Ah, cara, exatamente. Eu tô me divertindo no jogo depois que lançou o mod. Sem mod, eu não continuarei jogando, nem fudendo. E esperar vir, pelo menos, mod. Mas com mod, eu consigo sobreviver até chegar ao mapa combinado. Não é impossível, não. Desbravador do território dos Trolls. Perder o rumo no território dos Trolls é um atestado de óbito. Portanto, certos homens de Sleve dedicaram suas vidas a desbravar as rotas seguras da região. Alcança de movimento mais 5% para todos os exércitos. Maravilha. Vamos colocar agora mais alcance, mais alcance e redução de recarga. Agora que eu vi que na tecnologia, cada sessão da tecnologia é o nome de uma das dados importantes aqui. Pelo menos as mais pra frente, né? Obede! Nunca faça! Nunca pausse! Erengrade! Queria liberar canhão, velho! Fazer o Porto 2 aqui na... Mas isso aqui parece... Pfff! 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 Sinceramente, toda vez que você vai melhorar uma construção, cada nível tem um nome, né? Cabana Coçar, Chataz, Caserna, Parapeitos, Muralhas Cortina, Mestras de Cidade Baixa, Mestras de Alta... Aí chega aqui, Porto 1, Porto 2, Porto 3, Porto 4, Porto 5. Vai se fuder, né, amigo? Aí é foda! Tá, level 2. O Porto de Erengrade é o segundo mais importante do Velho Mundo, atrás apenas de Maremburgo. E é o centro do comércio de Kislebe com o Oriente e as Terras Distantes. Ahn... Tem três marcos aqui, né? Põe a guarnição, é importante, mas qual a guarnição? Essa aqui é só para dar munição, principalmente de defesa, não dá nenhuma unidade, né? Então tem que ser essa aqui. Patrulha de Guarda. Uma pequena área de patrulha vigiada atentamente por poçares encapuzados. Eu mereço uma retenção maior. Não tem retenção, autoridade. Eu pedo absoluta lojalidade. Missões... Espero ganhar uma boa recompensa para atacar essa cidade aí, porque vai dar uma dor de cabeça. Ah, o Guardi com certeza, ele é um boss, né, velho? Então vou ter que ter essa lendária. Vou fazer a ficha dele no RPG. Vou fazer a ficha dele no RPG. Dez mil. Declarar a guerra. O infidel morreu. O infidel morreu. Um sacrifício para o Orson. O boyar do Kizle. Deixe-os separar. E ele não pode recuar. Deixe-os separar. Ou seja, Guardi. Você morreu. A corrente flui em nosso peito. Peguei meu peito. Pelo alto, filho. Isso seria forte. Pelo alto, filho. Esta é a minha vida. Limpeza profunda. A mácula do imundo não mancha mais esse mundo. A presença viu foi expurgada da existência. Derrodou o trote imundo. Ok. Fiscal de Rituais. A obediência à ortodoxia é uma obrigação. Sobretudo quanto à alternativa à execução sumária. Subiu de nível em província com autocorrupção. Orçamento para a estabilidade de menos 50%. Para exércitos inimigos ao serviço dos Danesh na região local. Tinha que aumentar, na verdade. Não reduzir. Não tinha mais sentido isso. Agitação. Não se deve subestimar a capacidade incitada na multidão. Uma violência terrível e repentina. Plus de recrutamento em menos 50% por exército. Caralho. E capacidade de recrutamento local mais 2% para província. Conselheira. Seguimos fazendo você bem forte. O infidel morre. 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 O inquieto. O infidel morre. O infidel morre. Não é mesmo? Vamos ver aqui, por exemplo esse aqui Tá, ele não tem Então esse daqui Não tem também, caralho Como não? Deve estar enganado, desculpa Eu cometi erros É sacrifício Destrói Destrói Estou desculpando Jovem-a-pado E você pode manter sua cabeça Por favor, amigo O escudo comercial me dá 500 Por favor, amigo Que slave tem artilharia? Dois canhões Por favor, amigo Mãe Terra Muitos acreditam que a Terra Mãe É um ser vivo, que ama seu povo como ele a ama Por uma doença safe A vida de todos os homens, mulheres e crianças Em cinco stanitzas O vento de hélio muda seu timbre para um uivo de lamento A Terra fará questão de acertar essa dívida Ok Agora deve estar ganhando aqui também, né? Estou ganhando dois por turno Posso esperar mais uma torre Mas acho que duas torres já é mais suficiente para a gente atacar Então, vamos embora Se o reforço vem daqui, a gente ataca daqui Que cabe duas torres certinho Uma dos caras sem camisa muito puta Primeiro Vamos dar uma olhada nesses strelts aí Cadê os strelts? Estrelts é legal que a espingarda deles é um machado Na outra ponta, acho muito legal isso Fazer uns agachamentos de boa aqui Falando doer a perna, né? Ah, está sendo antecipado Explica muita coisa No momento eu gostaria de passar longe O jogo já está sendo antecipado Se jogar arroz do chão dos vampiros começam a contar O jogo já está sendo antecipado Tem isso? Eita pomba, está chovendo Catapulto aqui Meu chapéu me arrebentou muito Tem que colar ali Ainda bem que tem reforço Eu Droga minhaちらda Está Bundes introduce Eu estou simulation Claro que eu sou It habita Quanto ela ainda Ele muda Me guarde Me guarde UNOS Glória O difícil Problemas Eu vou 地方 E ai? Dema! Não vai ser isso, gente! Descarno! Não vai ser, mano. É verdade! É a mesma coisa! Quase! Quer! Tem que conhecer a vida pra vocês! Os cuidados! A vida era para os cuidados! A torre está com a raia level 5 já Reforços da superfície Arcanthus chegaram mais reforços Deixa eu ver esse cara aqui como é que eles são É tipo um mosquete também, mas está mais para uma espingarda na verdade Espingarda de dois canos Armarthus! O que é isso? Isso foi transformado! O que é isso? Abre o portão para a gente aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito raio Jesus Vem 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 Veja em! Veja em posição Veja em posição Veja em точки de PO ID 盖 da torre por menos eu действительно conquistei Grande dia! Vai tomar uma paura de morrer hoje, né? Como é que chegou gente aqui, velho? Não é possível, eu dei a volta com a cavalaria Aspen aqui, né, Tom? Tá, eu tô quase tirando o trator deles também ali Tá preocupante com esses garrapejos ali no fundo Para de morrer, áudio, meu Deus Para de morrer, áudio, meu Deus Os temas de morrer áudio tem a ver com a cidade que tá lutando É isso aí Eu tinha destruído o portal, né? Eu estou aqui agora Olha o tanto de rato, meu Peraí a torre ali, velho Falei para eles Annihilate eles Lutem por uns 10 mil que a gente vai pirar de cima Lutem Vamos pegar aquela catapulta lá na final Ignora tudo, ignora tudo Só vai, mano Vem, vamos pegar A criação da grande ortodoxia A criação da grande ortodoxia A criação que nos aventura Vem, criação Vem, a criação Vem, criação A criação A criação A criação A criação A criação Ela vai morrer muito E aí, daqui a pouco. Tá subindo as estrelas aqui também. Pra usar a escolha pra atirar pra gente ali em baixo. Tá um pouquinho difícil. Ah, meu deus. Tá, a gente precisa fazer uma largar, agora tem que fazer outra. E aí? Largo? Não. Tô quase vendo mais uma magia de fogo pra jogar ali no portão, embora eles se dispersaram bastante agora. Vai tá caindo, vai tá caindo, tá caindo. Essa torre tá indecisa o que ela quer fazer da vida, né? Se ela quer atirar pro inimigo, você vai atirar pra mim. Acho que é bom jogar aqui esse último negócio. Já atira logo essa catapulta de jogo. Ainda bem que eu trouxe reforço, né? Porque o exército voltado sozinho, não levava isso aqui no mundo. E aí? Tem mais uma cura pra lançar, mas não tem muita fantaria aqui em volta. Não precisa ser a pena. Ah, joga, vai. Se der a cara pros estrelas aqui, vai tomar. O engenheiro demologista tá me irritando bastante aqui. Sempre tem, né? Mas eu tô vendo malditos. E pra ele sair correndo, ele voltou. Ele quer. Tá descansando, hein? Concileira. Vocês podem voltar, que se conseguirem. Deve se correr de mim de novo. A desgraça. Não sei lá que meus céus estão fazendo a vida dele, mas eu não tô subindo a escada que eu pedi não, velho. Deus tá vindo pelo portão, tá muito louco. Não tem mais situadas, mas eu não tô no j evaluar afetando. Agora eu tô aqui, velho, não tem mais de novo. Só way acertado. As terras, o senhor também essas foram criadas aqui, e a escolha são translation. E aí? okus. Desenvolvam-se! Obeia! Obeia! Obeia a ortodoxia! Isso é desigual e o único direito! Comandados do bairro! Obeia! Obeia! Faltar mais uma vez! Espera aí, vou jogar um buffzão Se eu conseguir chegar lá O mesmo trânsito aqui O que? O que? O que? Oh meu queridinho, sai daí velho E a segurança para todo mundo ai, só está dando bom a esse portal aqui, a gente está jogando flecha que nem do louco lá dentro, esses monstros ai não ia matar nunca Ele não tem alcance para pegar aqueles caras ali velho, na real é que vocês gostam de atirar só quando está todo mundo junto ai né, esse que é o problema de vocês Costaut vai morrer porque não consegue sair dali, chegou a bobinação infernal Ai meu Deus, Costaut sai dai velho, estou pedindo 57 horas velho Sai, 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 engata a quinta e vai embora, engata a quinta e vai embora Por que a gente está recuperando vida, não sei, mas não vou falar Vai cor para cor para todo mundo aqui Vai você segurar a bobinação para mim ali, senão vai vim Só ver onde tem um Estrelds Nossa, agora travou mais ainda, o que está acontecendo? Viu o chapéu? Isso aqui ativou alguma coisa que está travando o meu jogo velho Que que é isso? Socorro Socorro Mano, tira aquela catapulta ali, que ela não para de atirar aqui Não importa que eu jogue nela Voltou, voltou, voltou Viu o chapéu? 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 Só preciso derrubar essas abominações aí velho A gente tem chance Viu o chapéu? Todo mundo morreu, mas A gente vai ter chance Se as abominas vão morrer, nossa tem mil galera E aí Se as abominas vão morrer Não pode ficar aqui, velho Pessoal Pronto Viu o chapéu? Sai daí Ele se você quer Viu o chapéu? Apoio! Estraude! É suficiente! A terra é poder! Fique a sua força! Fique a sua força! A gente vai ter um caminho! A gente vai ter um avião! 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 Não há nada que se torne a você! Não é possível que esse cara esteja vivo! Não é possível que esse cara esteja vivo! É morto! Ah, está caindo de fome! Estou movendo! Eu desejo a sua arma! Sim! Finalmente morreu o cara do relâmpago A coordenação não para de pular velho, para de pular Não consigo mirar nela Só um tec Que isso tinha outra ainda, eu matei uma agora É louco em Mano, olha esse portão Tá maluco O torcedor voltou meio expor a gente dos caras, sai dai meu filho O que é isso? Eu tenho que usar eles Pega 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 a gente Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles Sim Pega eles O que seria a abobinação? Nossa, onde você veio parar meu filho? A abobinação desistiu pelo menos. Vai derrubar essa aqui, velho. Que não cai, velho. Aqui tem globardeiro atirando em mim agora. Atenção, homem! Inferno, morre! O arco está morto! Vem! 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 Não! Te grave se tomara tanto projmite, velho! Vorcero! Dependam Innisfaste! Escreve vocês. Livrarão de 300! Vem! Voltações! Voltações! Venha a ficar de uma lança! Venha a ficar batendo! Voltação! Venha a ficar batendo! Correu, beleza. Agora vamos pegar o general deles. Tem um outro capitão do varnicinho aqui. Com certeza, o merito é todo lobo ardeiro. Deve ser. Pode bater se quiser, acho que um rato não corre mais com o urso, mas... Só se quiser, sim. Morreu? Essa é a deixa pra vocês correrem, Skavings. Vamos bater esses lobisratas aqui também. Ajudar eles a correr. Ajudar eles a correr. É difícil eliminar essa peste de Skavings nas minhas terras, viu? Ajuda ele! ... ... ... ... ... O que é isso? Provenção do Gislev! Provenção do Gislev! A gente envolve a gente! A gente está fazendo posição! Arquitetura do Gislev! Gislev envia-nos embora! O que é o ponto de vitória? Sim! Não! Nós estamos perdidos! Nós estamos perdidos! Estão os orçamentos! Morra! O chiste! E aí, Nicholas, boa noite! Beleza, tiramos a torre Tinha aqueles caras ali ó, atalhados Não tem problema com o pescoço e o ursinho Nós lutamos com os ursinhos Primeiro, o ursinho Pega, 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 pega Peguei Nós estamos atrapalhando Eu organizei a mesa e ninguém apareceu, eu matei todo mundo Do vídeo se matou o ventre caro Pega, pega, pega Top 10 batalhas da storage que leva Bater essa esquerda aqui Apenas 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 Por que tem torre tirando aqui? Apenas 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 O problema de vir aqui é que eu vou ficar tomando esse tiro dessas tories Aqui Apenas 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 Perdeu a maior CERCO Apenas 龍 Apenas 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 Minha tartaruga subiu de leve ai Essa troca En interceptou Score Apenas Advert seu As Apenas Obede a ortodoxia, que luta por Ulsan! Volte, herói! Mas ele tá recuperando vida por quê, velho? Eu tô com muita dúvida Tem hora que do nada ele tá recuperando vida Sei lá por quê Já deu 10% do exército, pode correr Abaixo de 10% que corre Já deu, já, velho 2.200, tem 180 Eu tô com malha 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 Tão bonitinho, meu irmão, obrigado E aí Eu tô com malha Não está se sobrevivente Foi, agora foi Oh yeah, achei fácil hein Nossa, que batalha fácil Meu Eu 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 Eu